Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero fazer aqui um review de um blended scott whisky, atendendo um pedido de um dos membros do meu canal do YouTube, é sobre o Black Label da linha Johnny Walker, porém com uma finalização em barris que foram temperados com vinho Sherry. Então nós estamos aqui diante do Black Label Sherry Finish. Olha, realmente o meu canal é voltado mais para os whisky single malts, mas eu procuro fazer algumas exceções que eu acho assim talvez de interesse de todos vocês que me acompanham e em especial atendendo aí a um pedido de um dos membros do meu canal é sobre as minhas impressões sobre esse blended scott whisky. A Diagio, a maior produtora de whisky do mundo inteiro, podemos classificá-la dessa maneira, produz alguns produtos de muito boa qualidade, como é o caso do single malts da destilaria Lagavulin, vários single malts da Lagavulin realmente são espetaculares. Alguns produtos não são muito bem-quistos aí, no gosto de nós apreciadores de whisky single malts, mas surgiu aí um produto novo que tem esse diferencial, que é uma finalização em cascos, né, que antes foram temperados com vinho Sherry, fazendo uma finalização na maturação deste blended scott whisky. Vamos aqui adicionar uma dose na nossa taça de degustação, e eu vou procurar fazer aqui um review sucinto com vocês aí, meus amigos. Inicialmente, né, já adiantar aqui para vocês, ó, não tem rolha essa garrafa, ela tem aqui o bico dosador, né, comumente vendido aí alguns blendeds aqui no Brasil. É um blended facilmente encontrado aí no Brasil, nos supermercados. Este aqui eu comprei no Carrefour, estava lá R$ 180,00. Então eu achei até um valor, né, razoável para um whisky de 12 anos. Então é um blended com declaração de idade, 12 anos de envelhecimento, né, de maturação em Barris de Carvalho. Significa dizer que o whisky mais novo no interior dessa garrafa apresenta 12 anos de maturação em Barris de Carvalho. Por ser um blended, né, um blended scott whisky, eu posso afirmar que 40% de whisky, né, aqui no interior da garrafa são whisky single malt, né, são whisky que dão a estrutura, a base para a produção desta blendagem. Os 60% são whisky de outros grãos, porém, são todos whisky com idade declarada de 12 anos e que no final da sua maturação são transferidos, né, para Barris de Carvalho que previamente foram temperados com vinho xerês, né, com vinho xerê, perdão. Eu não tenho condições de afirmar para vocês se essa finalização, ela é feita com vinho xerês oloroso. Eu até acredito que sim, mas apenas menciona aqui que é uma finalização em Barris que foram temperados, né, com vinho xerês. Eu acredito que grande parte desses Barris, inclusive, sejam também Barris de madeira branca do Carvalho americano, que é a Cusalba. Pode existir alguns Barris de Carvalho espanhóis, talvez, né, que foram temperados com vinho xerê, pode, mas a John Walker não menciona isso. Aqui, na caixa especificamente, até eu quero tirar o chapéu porque tem bastante informações, eu acho que isso é uma coisa louvável, né, por parte aí da John Walker, mas ela afirma aqui que a base desse whisky, ou seja, as destilarias que produzem os whisky single malt para fazer aqui a base desse blended, é a destinaria, Kleinelich, né, das Highlands, das Terras Altas. Nós temos aqui a Cardu de Speyside, eu pessoalmente não gosto muito dos whisky da Cardu porque eles não usam Barris de muito boa qualidade, mas o representante aqui de Speyside seria a destilaria Cardu. E das Terras Baixas, das Lowlands, nós temos aqui o Glenquist, né, e segundo a própria John Walker, existe aqui um caráter esfumaçado, né, entre os whisky's aqui que fazem essa blendagem de single malt, nós temos aqui whisky's também da Calila, está aqui falado bem aqui no final, né, representando aí as ilhas escocesas para dar este tom de defumado nessa blendagem. Essa caixa, né, é a caixa muito simples de papelão, ela tem aqui chamando bastante atenção essa cor, aqui um pouco, né, sei lá, rosa, com o nome aqui de John Walker, fazendo uma alusão a esta finalização da maturação em Barris temperados com esse shell, né, então talvez aqui fazendo uma alusão ao vinho xerês, diferenciando, né, do rótulo do Black Label tradicional. Olha, meus amigos, eu já dei aqui uma provada antes de fazer aqui o review para vocês, e eu posso afirmar que é um whisky assim bem diferente do whisky tradicional, né, Black Label, que nós estamos acostumados aí a beber. É um whisky que eu acredito que a proporção dos whisky single malt e próprios whisky de grãos aqui modificaram em comparação com o Black Label tradicional. É um whisky menos esfumaçado, né, e assim mais adocicado. Eu acredito para atrair aí, né, o gosto, agradar o paladar de todos aí, até mesmo daqueles que estejam começando a beber whisky. Então, é uma garrafa tradicional da John Walker, né, não tem aqui aquele fundo espesso, né, mais comercial. Essa minha garrafa, ela tem 40% de percentual alcoólico, 750 mililitros a sua capacidade. E o rótulo, né, tradicional da John Walker, aqui fazendo a alusão ao Black Label, né, inclinado, rótulo inclinado, porém, aqui embaixo, né, chamando a atenção nessa faixa dourada, é Shelly Cask Finish, ou seja, é um Black Label com a proporção de whisky não exatamente igual ao Black Label tradicional, porém, com o diferencial, mais uma vez, na finalização da sua maturação, em barris de carvalho, previamente temperados com vinho Shelly. Geralmente, esse tempero não passa de seis meses, né, então, vou me arriscar a dizer que nós teríamos aqui esses whisky de 12 anos, maturados em barris de carvalho, transferido para barris temperados com vinho Shelly, por um período aí de seis meses, aproximadamente, encerrando o processo da sua maturação. Posteriormente, esses whisky, né, são casados, diluídos em água, a um percento alcoólico de 40% para serem envasados. Mas é, né, bastante interessante, então, razão pela qual eu quis atender o pedido do nosso nobre amigo aí, membro do canal, que não pediu para não mencionar o seu nome, né, e eu acho de interesse a todos vocês. Então, vamos lá as minhas impressões sensoriais, bem rapidamente aqui, iniciando pela cor do whisky, né, uma cor bastante intensificada, uma cor breada, com certeza, meus amigos, é adicionado aqui corante de caramelo. Obviamente, 40% de percentual alcoólico, nós temos aqui, sim, né, a filtragem gelada. Então, tem corante de caramelo, provavelmente bastante corante, e também é feita aqui a filtragem gelada. Com relação ao caráter, ao corpo, né, deste blended Scott Whisky, se formam lágrimas, elas são muito esbeltas, escorrem bem rapidamente, então é um whisky de caráter elegante. Ele não é oleoso, não é untoso. Nos aromas... É, nos aromas aqui, você não percebe nenhum whisky defumado, torfado, pelo contrário, é um aroma mais do estilo frutado, é do estilo floral, eu diria até mais frutado. E o álcool, ele não é agressivo, então foi feito até uma boa maturação, né, para um blended Scott Whisky de 12 anos. Então, realmente, eu não percebo nos aromas notas defumadas, mas percebo nitidamente, né, aquele estilo floral, é o estilo frutado, com alguma coisa assim, adocicada. Fazendo até mesmo uma associação a algumas notas vínicas, né. Bem, nos aromas, meus amigos, saúde a todos vocês. É, um whisky aveludado, um whisky que dá para se beber tranquilamente, é um whisky que você pode degustá-lo até sem adição de gelo, né, apesar de ser um blended, é um whisky até que você pode degustá-lo puro. É, as notas enfumaçadas, né, defumadas são muito sutis, quase imperceptíveis. Eu vou me arriscar que eles usaram aqui um percentual muito pequeno é, dos whisky single malt da destilaria Calila, né, que tem aquele tom de aila, né, defumado, turfado. Num black label convencional, talvez o percentual de Calila lá seja bem maior. Porque aqui as notas predominantes são notas frutadas. Perceba aqui, logicamente, um adocicado, eu acho até mel, baunilha, frutas brancas, mesclando aqui com frutas vermelhas. Se percebe um pouquinho aqui das notas vínicas de Schell, né, desse tempero que foi feito. Então, é um black label bem mais adocicado e menos esfumaçado do que a sua versão original. Razão pela qual eu afirmo, né, que essa blendagem, eles usaram whisks e proporções diferentes do black label original. Mas, assim, é um whisky muito palatável. Eu acho que vai agradar bem mais o paladar, né, das pessoas aí que estejam iniciando ou mesmo buscando algo mais adocicado no mercado. A finalização, meus amigos, vamos aqui provar mais uma vez. Slant e vá. Olha, tem alguma picância nesse whisky também. Muito agradável, né, diga-se aqui de passagem. Notas vínicas, bem sutis. As notas enfumaçadas mais sutis ainda. Vem aqui o doce, mel, baunilha. Com certeza usaram bastante barris de carvalho americano de ex-bourbon devido a essas notas de mel, baunilha, abacaxi. Alguma coisa aqui que me assemelha também a frutas vermelhas. E a finalização em ex-shell está aqui presente, bem sutil também. Mas um whisky bastante agradável que eu acho que vai agradar o paladar de muitas pessoas aí. Então, é uma finalização curta, né, não é uma finalização média. Eu classificaria como uma finalização curta. É um whisky adocicado. É um whisky muito até interessante, né, pela proposta dele. Então, se vocês, né, estão aí afim de comprar um blended, um blended Scott Whisky na faixa de até 200 reais, eu comprei este aqui por 180, eu acho que vale a pena, né. acima de 200 reais, eu não recomendo, porque você encontra talvez um single malt, eu vou aqui até trazer para vocês o nome do singleton, 12 anos, né, que é um single malt, bem interessante, que você compra aí na faixa de 200 reais. Então, acima de 200 reais, eu não aconselho a compra dele, porque é um whisky simples, é um blended, mas um blended é muito agradável, bastante interessante. Acima de 200 reais, eu aconselharia comprar um whisky single malt, obviamente, né, para o meu gosto pessoal, o singleton, 12 anos, é melhor do que este blended Scott Whisky. mas, enfim, eu gostei, é um bom blended para você beber descontraidamente, é um black label adocicado, né, menos estumaçado, e que fica aí apresentado, né, para vocês, em atendimento aí meu nobre amigo, que me segue aí no canal, que é membro do canal, espero que tenham gostado, até o nosso próximo vídeo, que será, possivelmente, aí um blended malt, né, que eu vou trazer para vocês, com uma história bastante interessante, bastante intrigante, espero vocês lá. Muito obrigado aí pela atenção de todos, forte abraço, Islante Evar!